Boa noite, estamos aqui com o Joel Fá, que ele vai falar um pouco pra gente sobre a desigualdade social e o capitalismo. Boa noite, alunos do 3º F. Estou aqui pra falar um pouquinho sobre capitalismo e desigualdade social. Nós podemos definir o seguinte, existe uma nova ordem em relação ao que é desigualdade social e o que é capitalismo. Nós vivemos no Brasil um regime capitalista, apesar de tentarem colocar o socialismo como regra de igualdade social. Mas no longo da história, nós percebemos que tanto o capitalismo quanto o socialismo não conseguiram extinguir a desigualdade social. Ela existe nos dois regimes que tem de polaridade no mundo, o socialismo e o capitalismo. O capitalismo nasceu com a ideia também de igualdade social, mas no decorrer da história, quem se deu bem com o capitalismo foram as grandes indústrias, os grandes empresários e os banqueiros. E no regime socialista, quem se deu bem foram os governos, os ditadores sociais, que no regime socialista deveria ser também de governo democrático. Mas o regime socialista, ele optou por um formato de ditadura e acabando que também esse regime não ajudou a melhorar a desigualdade social. A desigualdade social, ela é um pouco da construção de uma sociedade, ou a sociedade que constrói a desigualdade social. Não é o regime capitalista, não é o regime socialista. Os dois têm os seus pontos prós e também os seus contras. O regime socialista tentou, pela força, em colocar uma igualdade social. E o regime capitalista tentou, pelo dinheiro, colocar uma igualdade social. Na minha avaliação, o melhor sistema para nós hoje é o regime capitalista, não é o regime socialista. Visto que, ao longo da história, o socialismo, do jeito que ele foi sendo construído na história, não se mostrou eficiente. Então, para ter igualdade social, o que nós temos que ter? Distribuição de renda igualitária. O capitalismo faz isso, o socialismo não. Mas como, Joel? Buscando conhecimento, buscando capacitação, buscando igualdade, mas a igualdade na distribuição de renda. Como, as empresas, elas podem sim distribuir mais renda, muito mais capital, desde que eu e você se qualifique para isso. Por quê? Infelizmente, ah, mas aí você pode estar pensando, nesse ponto eu sou contra o Bolsa Família? Não, eu não sou contra o Bolsa Família. Sou a favor ao Bolsa Família. Mas o Bolsa Família não é a transferência de renda, ela é algo que, momentaneamente, alguém precisa. Eu posso precisar do Bolsa Família um dia, e vou correr atrás, porque pode chegar um ponto que eu vou estar numa situação de vulnerabilidade social, ou seja, sem condições de pagar minhas contas, sem condições de fazer compra no mercado, aí sim eu vou precisar de uma renda do governo para poder sair do atoleiro. O problema é que, quando muitas pessoas recebem o dinheiro do Vale Renda, do Bolsa Família, e continuam atoladas, não querem sair, acham que aquele dinheiro, aqueles 50, 60, 100 reais, 200, 300, eu não sei quanto que é, vai resolver a vida dela para o resto da vida. Não é assim. Então, buscar conhecimento, capacidade de superar desafios, sair do marasmo, sair da preguiça, correr atrás do conhecimento. Isso pode ajudar a gente a sair da desigualdade social. Mas, educação, com qualidade, buscando conhecimento, lutando junto das empresas, dos órgãos, para que a renda seja distribuída com maior igualidade, com maior equidade e qualidade também. Ou seja, nós podemos aí construir um Brasil melhor. Essa é a minha opinião em relação à sociedade capitalista e também à desigualdade social. Obrigado. Estamos aqui com o professor Noilson, de filosofia, e gostaria de saber o que você tem a dizer a respeito do capitalismo. Bom, o capitalismo, na verdade, é uma solução. Quando se fala de capitalismo, o ser humano, se for ver bem, o ser humano é consumista. Melhor coisa. No início das grandes civilizações, quando surgiram as grandes civilizações, percebeu-se essa organização que se iniciou como uma centralização do poder. E aí se desenvolve também essa necessidade da organização econômica, com o comércio. Então, o capitalismo surge já no sentido de que o ser humano compra, vende, consome. E o capitalismo, hoje em dia, claro, hoje em dia está bem mais intenso, por causa da globalização. E a mídia, os meios de comunicação, vai, de certa forma, fomentar você a gastar mais do que pode, por exemplo. Porém, você não pode ficar sem comer, não pode ficar sem investir, você não pode ficar sem se divertir. Você precisa de fazer uma viagem, você tem que ter um plano de saúde, você precisa trabalhar, você quer receber um bom salário. Então, o capitalismo, de certa forma, te dá liberdade de você ter dinheiro. Por exemplo, você tem criatividade, você monta uma loja para você. Se você for um bom administrador e também se o sistema permitir, se o sistema te permitir de crescer, você cresce dentro do capitalismo. O que é o contrário do socialismo, que era uma economia planificada em que o governo, o Estado, tinha o poder sobre tudo. No capitalismo, não. O capitalismo, você tem a liberdade de trabalhar o seu capital, de investir, de tirar um ganho daquilo ali, de crescer, de ficar rico, dependendo do quanto você é criativo, de quanto você sabe investir. Na verdade, quem gasta mais do que recebe, não consegue ir adiante. Então, se você consegue ter esse equilíbrio entre o que você recebe e o que você gasta, consegue ter esse equilíbrio de não gastar mais do que você recebe, se você monta uma loja e vai fazer o balancete, você vai ter que ter um ganho, vai ter que ter um lucro. E cada ano, por exemplo, ou cada mês, você tem que impor uma meta, né? Talvez isso seja uma meta. Tal ano, eu vendi tantos mil por mês, no outro ano eu tenho que vender mais a minha. Não pode ficar na mesma meta do ano passado. Então, superar a própria meta é um meio, de certa forma, de você estar inserido dentro do capitalismo e conseguir entender como funciona o próprio capitalismo. Não é coisa ruim. O capitalismo em si é bom, porém, causa, né, algumas, digamos assim, por exemplo, vai causar a desigualdade social. Mas, desde sempre, houve a desigualdade social. Por quê? Porque se eu tenho emprego, eu tenho uma profissão, eu ganho dinheiro. Outra pessoa tem outra profissão, ganha outro dinheiro, outro salário. Geralmente, os salários não são iguais. Dentro da mesma empresa, dentro do mesmo setor, tem pessoas que ganham salários diferenciados. E quando você ganha um salário bem maior do que o outro do seu colega, automaticamente, um vai se encaixar numa sociedade, numa classe social diferenciada. Porque o capital que você recebe, o dinheiro que você recebe, que você tem pra gastar, vai te colocar dentro de uma classe social que, de certa forma, vai corresponder ao que você recebe. É só isso. É só isso. A desigualdade é assim, eu de verde e eu de vermelho. Ele é feio ou não. Ele tem de livre ou não. Entendeu? Vai. Vaza aqui, eu vou gravar. Pra ele mais tarde. Presidição. Gravando. Boa noite. Estou aqui com o Joel Farc e ele vai explicar um pouco sobre a agir. E aí, eu vi.